Seja bem-vindo. Seja bem-vindo de volta. Seja bem-vindo. 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 Se inscreva no canal. Prepare-se para a sua última batalha. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que aconteceu? E aí E aí E aí E aí Me solta! Me solta! O que você pretende fazer com isso? E o que você faz com isso? I love counting, you can hide 1, 2, 3, 4, 5 I will find you, wait and see There's no place to hide from me I love counting, you can hide 1, 2, 3, 4, 5 I will find you, wait and see There's no place to hide from me I know we are dealing with danger But we need to resolve The track is a special pass the power of the pedal The track is a special pass The track is a special pass The track is a special pass Por favor, me ajude, salve meu amigo Luan. Por favor, me ajude, salve meu amigo.